Bom dia pessoal, estou aqui para mais um vídeo para mostrar para vocês mais um hábito saudável que eu adquiri para a vida. Até comentei no meu vídeo aí do café da manhã sobre essa mistura que faço da semente de linhaça com a semente de chia. Simplesmente vamos precisar da semente linhaça da chia e de um pouquinho de água. A gente faz isso sempre à noite, deixamos a noite toda, né? Porque ela vai estar pronta assim por volta de 8 a 16 horas para a gente poder estar consumindo. Essa geleinha, essa mistura dessas duas sementes vivas, né? Bem vivas, ela faz mesmo uma verdadeira limpeza intestinal, gente. Deixa mesmo o intestino mesmo limpo. Para quem tem problema com o intestino preso, não vai ser da primeiro dia, segundo dia. Tem que ser um hábito e claro, tomando sempre no mínimo 2 litros de água por dia. Funciona como uma verdadeira limpeza, gente. Retira fezes que fica ali nas paredes do intestino que vai ficando por tempos e tempos. Então, vale mesmo a pena, tá bem? A saúde, o corpo agradece. Então, vamos lá, minha misturinha. A gente vai precisar das sementes, claro, da linhaça, né? Da chia, de uma taparazinha, da água, água boa, viu gente? Mineral, filtrada, solarizada. Vamos precisar de uma xícarazinha que eu vou fazer uma medida para poder ficar mais fácil para vocês visualizarem. De uma colherzinha e de uma peneira, tá bem? Bom, então, por que peneira? Vamos dar uma lavadinha, porque a gente não sabe como foi manuseada essa sementinha, não é mesmo? Bom, essa colherzinha que tenho aqui, ela tem exatamente a medida de uma colher de sopa rasa. Então, eu vou colocar meia, meia colherzinha da chia na peneirinha. Vou colocar duas medidinhas, que seria duas colheres de sopa da semente de linhaça. aí, vamos precisar aqui da taparazinha, já vou deixar ela aberta aqui e vou dar uma lavadinha, tá? Água corrente, para poder ficar mesmo bem limpo. É mesmo muito boa essa sementinha. Olha, depois que eu comecei a fazer o uso dessa mistura, eu tenho percebido uma diferença enorme no funcionamento do meu intestino. Não fica, sabe, quando você vai lá no banheiro e fica com aquela sensação de que parece que ficou alguma coisa para trás? Pois é, quando você começa a fazer o uso dessa mistura, dessas duas sementes, acaba tudo isso, tá bem? Bom, então, vamos colocar aqui na taparazinha, misturinha que a gente lavou, não é mesmo? Tá aqui, pronto. E aí, nós vamos colocar meia xícara, gente, olha, não precisa ser a xícara cheia, tá? É o suficiente para cobrir a misturinha da semente. Meia xícara é o suficiente. A gente dá uma misturadinha, olha, tá aqui, não sei se tá bem para vocês verem. Dá uma misturadinha, a gente fecha, eu deixo sempre aqui na minha bancada, durante a noite toda. E aí, quando é de manhã, já vou mostrar para vocês a misturinha que fiz ontem à noite, que vou comer agora. Olha, fica uma geleia, olha, tá vendo? Então, nós temos aqui o meu fermentado de banana, que tá aí o vídeo também, para quem não assistiu, que eu fiz no domingo. Então, o que eu faço? Eu aproveito, para dar um saborzinho na minha sementinha, eu aproveito, pego aqui, duas, três rodelinhas da banana, pico ela aqui dentro, misturo. Pronto, misturo e vou saborear com o maior prazer. Só de imaginar que isso aqui vai fazer um bem enorme para a minha saúde, para o meu intestino. Quando o intestino funciona bem, todo o resto funciona bem também. Então, eu assaborei isso aqui na maior felicidade, como se eu estivesse comendo a refeição dos deuses. É mesmo isso. Então, vamos lá. Que delícia, gente. Só a sementinha fica assim. Sabor de nada, né? Sabor de água. Quando você põe a banana, já muda tudo, né? Dá um saborzinho mesmo especial. Hum... Gente, vale a pena. Bom, então, o recadinho de hoje é esse. Não deixem de fazer o que vai de banana, né? Que é a banana fermentada, que vocês até aproveitem e comem, vão comer com a sementinha também. Bom, teve seguidora minha que perguntou, onde encontra aquela saquetinha, né? Do probiótico. É em lojas de produtos naturais, gente. E até na farmácia. Se não encontrar saqueta, pode ser o probiótico em cápsula também. Mas aí você coloca duas cápsulas, tá? Pode ser em cápsula, não tem problema. E outra coisa, se você deixar dois dias e ver que ainda tá doce, deixa mais um dia, tá bem? Ela tem que ficar assim com um saborzinho um pouquinho azedinho. Então, é isso, gente. Bom dia pra todos e vamos às práticas. Vamos praticar esses hábitos nas vossas vidas também, porque faz realmente muito bem. O corpo agradece e a vida agradece e floresce. Obrigada. Bye, bye. Oi, gente! Voltei! E não é que esqueci? Por favor, não se esqueçam, se inscrevam no meu canal. Se gostou, curte. E olha, não esqueça também de compartilhar com os amigos e com a família, tá bem? Tudo que é bom pra gente. A gente quer também, pra aqueles que a gente ama. Não se esqueçam, vamos ajudar esse canal a crescer. Vamos se inscrever. Obrigada, bye, bye.